E nós rezamos por você, rezamos pela sua família, você que está iniciando suas atividades, saindo para o trabalho, retornando dele, que Deus abençoe você e sua família. Rezamos por todos. Minha saudação àqueles que estão doentes, enfermos, rezando pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, rezamos por vocês, que estão trabalhando já, taxistas, que estão atendendo as pessoas, que o coração esteja aberto para acolhê-los. Os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marcineiros, rezamos por vocês, advogados, professores, médicos, padres seminaristas, que Deus os abençoe. E nós dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos, a querida mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, Jesus nos lhe deu como nossa mãe, nossa querida mamãe. Por isso, nós dizemos, mãe, aos teus pés nos colocamos para agradecerte, suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, os que passam por dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, sobretudo na família, e sentem em seus corações angústia, aflição, decepção. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, eu rezo por sua família. E nós, unidos, dizemos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe do Filho de Deus, rogai por nós. Mãe, que traz os meninos Jesus nos braços, intercede, sim, por mim. E unir teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis, sentia essa presença amorosa, carinhosa de Jesus. E lá na pequena igreja de São Damião, diante da cruz, temos uma réplica aqui. São Francisco dizia, e nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dá-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedem, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos. E de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração amoroso, no coração misericordioso de Jesus. Dizendo, meu Deus e meu tudo. Tudo para Francisco, tudo para nós. Também nós dizemos, meu Deus, meu tudo. Assim fazia. Frei, padre, Frei, que pedia também, rezava essa oração, dizendo, Senhor, vós sois minha luz. Sem vós estou nas trevas. E São Padre Pio terminava dizendo, franciscano que era, meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus. Também, Frei Galvão, são santos franciscanos que terminam sempre com a oração, com essa invocação e essa súplica, colocando-se no coração amoroso de Jesus. Senhor, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor, Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nosso trabalho. Os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Livrai-nos, Senhor, de todos os mares. Livrai-nos da violência, da calúnia, da difamação. Protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros. Senhor Jesus, e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os mares físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos em vós e confiamos a vós, nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Que ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. E sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje, dia 22, Santo Agostinho nos diz, Deleitava-me, deleitava-me, com a vossa lei, segundo o homem interior, mas em vão. Porque em meus membros, outra lei repugnava a lei do meu espírito e me mantinha cativo na lei do pecado. Mas vós sois toda bondade, vós sois toda misericórdia, Senhor, de Jesus. E por isso colocamos-nos no coração misericordioso, bondoso de Jesus. E pedimos a ele, a bênção, que ele derrame sobre nós, esta bênção. Derrame sobre nossa família, sobre os remédios, coloque-os diante de você. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor Jesus, abençoai-nos, 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 nossa família. Diga o sobrenome de sua família, minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José Rossi, do Padre Marcelo Gomes, do Gerardo. Senhor Jesus, sua família. Protegeia, guardai-a, acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé. E abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. Rezamos por todos aqueles que procuram pôr emprego, Senhor, que eles encontrem. E aqueles que trabalham têm sempre o necessário para si e para a sua família. Senhor Jesus, a vossa bênção sobre nós, sobre nossa família, sobre todos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva-se o rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. É o Senhor Jesus que permanece conosco. Permanecei. Derramando bênçãos e graças. Senhor Jesus, sobre nós, sobre nossa família. Que sintamos essa presença benevolente, misericordiosa de Jesus. Na missa que celebrei antes, colocava todos no coração misericordioso de Jesus. Dedicada essa santa missa a Santo Antônio. Também dê a bênção aos pãezinhos. Para que não falte pão a quem quer que seja. E que também não falte solidariedade em nossos corações. Por isso dizemos, Senhor Jesus, que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. Deus esteja sempre, sempre presente na sua vida. Até amanhã. Se Deus quiser. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.